Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão Ter os pés o azeiteados de campo, ficar mais trigueiro com o sol de verão Fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar É o meu rio... É, Virgílio Pérez, presidente da Ossergs aqui, uma mensagem aqui também, o Fernando aqui Uma mensagem, Virgílio, pra essa inauguração aqui de mais uma agência Fernando aqui também Parabéns ao nosso sobrevivente, à nossa secreta metropolitana Que dá um currinho muito especial para a menina independente Inaugurando uma nova agência para a inclusão social e financeira da nossa população Porto Alegreza Parabéns à nossa secreta metropolitana Jornalista Fernando aqui, chancelando esse evento aqui Podemos dizer que o Brasil precisa de vacina no braço E muito tributo e muito emprego, não é isso, Fernando? Claro, essa é a função Inclusive, o Cicred, desde que eu trabalho no Jornal do Comércio E tenho meu blog, eu sempre prescigio ao Cicred O Cicred, ele é uma instituição, o nome cooperativa já diz tudo Mas é preciso enfatizar esse caráter cooperativo Que é de todos e não apenas de alguns, no caso, banquistas Essa é a grande diferença Da comunidade para a comunidade, não é isso? Dom Jaime, uma sensação de missão cumprida hoje O senhor vinha aqui e fazia a inauguração de mais uma agência do Cicred Gerando tributo, gerando inserção social E também dentro daquilo que o senhor prega Que é o cooperativismo, o sociativismo e também a solidariedade Eu acho que uma inauguração, como toda inauguração, diz que há vitalidade Há vida, há movimento E isso é muito positivo Agora eu gostaria de ressaltar algo que foi tocado antes A questão da vacina Eu creio que é uma expressão também de cooperação social Hoje, o vacinar-se em vista da pandemia que está aí entre nós Bom, presidente, para fechar aqui, para fechar Considerações finais, e faltam palavras Uma sensação de missão cumprida, presidente Missão cumprida e inteira, presidente De certa forma, estou muito feliz aqui na Avenida Independência Mas esse ano ainda nós temos mais duas Sabacai do Sul e Canoa Então, parabéns a toda a família do Cicredo e da Metropolitana Estamos crescendo cada vez mais, gerando emprego e renda Para a nossa sociedade Bom, eu vou me recorrer então aqui para fazer esse fechamento aqui De uma frase do nosso hino Rio Grandeense Que sirvam as façanhas de todos aqui presentes E da Cicrede de modelo a toda a terra Muito obrigado Estamos aqui também junto com o Alcides Hoje aqui, diretor da Cicrede E também, nós estamos de mais uma agência E também com o André Roncato da Fê Comércio E também de Cidiótica André, a emoção hoje de estar participando aqui De mais uma inauguração de uma agência do Cicrede Então, o Cicrede está de parabéns, Casa Nova É uma alegria estar com o nosso amigo Alcides Com o Ronaldo E o Cicrede tem uma receita muito simples É esse contato próximo Próximo do associado E a receita é o associativismo Então, fica a dica aí Vamos estar com o nosso Cicrede cada vez mais Porque aqui faz parte da gente E essa agência nova aqui Super bem prestigiada E chegando aqui também Chegando aqui, para complementar aqui O ativismo Chegando aqui, o Papa O Papa O Pai aqui O Presidente da Osserds Virgílio hoje A presença do Virgílio aqui Alcides Chancela esse evento, né? Sem dúvida nenhuma Estamos aguardando ele para começar o evento Bom, nós estávamos perguntando Oficialmente agora Virgílio Podemos dizer Presidente Que o Bispo Agora está chegando aqui Agora sim Que meio de campo Esse é o meio de campo do Tite, hein? Esse é o meio de campo do Tite Nós estávamos falando aqui, Ronaldo Que Para sair dessa crise aqui O Bispo falou que é Associativismo Cooperativismo E solidariedade Coisa boa isso, né? Com certeza absoluta Humanidade, solidariedade E mais verde O bairro está se enfrentando Enfeitando de verdes Verde significa esperança Esperança de um mundo melhor E o Cicredo traz isso Ronaldo Podemos dizer que hoje Com a presença do Bispo Com a presença da Fê Comércio Com a presença aqui do Virgílio Podemos dizer Que chancela hoje Estamos iniciando de pé direito Essa agência Exatamente São tudo parceiros O Fê Comércio O Virgílio nem se fala Com a irmã 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 Obrigado Agora na independência Aquilo que o mundo espera O mundo melhor Minha cooperativa de crédito Alcides Podemos dizer que Com a chegada agora Do Bispo Da Fê Comércio Do André E do Virgílio Podemos iniciar a inauguração Não é isso? Sem dúvida nenhuma Estamos prontos para isso Agora Bispo O Jaime é hoje Aqui na inauguração Do Cicred Junto com o presidente Ronaldo Bispo Podemos dizer que O Cicred Além de estar gerando Muito tributo Muito crescimento Para a economia Também tem gerado Uma inserção social Com novos empregos Que o Brasil precisa De vacina no braço E emprego Não é isso? E junto com isto Cooperativismo É verdade Bem lembrado Não é presidente? É O momento que nós vivemos Histórico Sócio Político Econômico Eu creio que Requer A cooperação Das melhores forças Da sociedade Em vista De dias melhores Para aqueles que Estão chegando Aí depois de nós Esse conceito De cooperativismo Associativismo Parece que está Cada vez mais Moderno Cada vez mais atual Não é isso? Certamente Eu diria assim É o futuro Positivamente Falando Para superar Os desafios Que nós temos Pela frente E vale recordar Que o associativismo Cooperativismo Tem uma inspiração Toda própria Que vem Do cristalismo Presidente Ronaldo Trazer hoje O bispo Jaime Aqui É uma chancela Para a Sicredi Sim Nesse momento Como eu estava falando Com ele Nós precisamos Cada vez mais Estar próximos Para tudo com Cristo Exercitar nossa fé E trabalhar junto E é um orgulho Muito grande Que eu tenho Estar junto com ele Também nessas atividades Sociais Somos parceiros Nos deixa muito Grato e feliz Bom O presidente Ronaldo Aqui Já deu uma receita Para nós Enfrentar a crise Cooperativismo Associativismo E muita solidariedade É isso? Somar as melhores forças As melhores mentes Da nossa sociedade É este o caminho Uma mensagem Para a Sicredi Desse momento Dessa inauguração De mais uma agência Não perdeu o foco E a inspiração originária Parabéns Obrigado Estamos hoje aqui Na inauguração da Sicredi Que tem orgulhado Muitos dos galuxos No momento Onde as pessoas Estão fechando As portas Estão reduzindo O seu tamanho A Sicredi Está indo na contramão Tenho o honro E o prazer De receber aqui O presidente Ronaldo Silicov Ronaldo A gente Acompanhou muito O teu trabalho Junto a Fê Comércio Junto ao Cinde Lojas E hoje Tu empresta O teu talento Ao Sicredi Que coisa boa É isso, né? É muito bom Tanto o associativismo O sindicalismo E o cooperativismo Assim por tudo É uma união de pessoas E o Sicredi Me realiza muito A nossa missão É melhorar A qualidade de vida Do associado Através do relacionamento E melhorar A comunidade Essa inquietude Do Sicredi Te comove Então isso aí Me comove Muito A gente fica muito feliz Porque tudo é construído Junto Nós não temos clientes Temos associados E hoje Por sinal Nós temos mais de 5 milhões 200 mil associados Em todo o Brasil Vamos repetir esse número Porque esse número É um número significativo Para esse momento É, nós temos mais de 5 milhões E 200 mil associados Em todo o Brasil E nós É um orgulho muito grande Para nós gaúchos Que iniciou aqui Em Nova Petrópolis Há quase 120 anos E hoje estamos em todo o Brasil Então é uma sensação muito grande Hoje aqui na Avenida Independência Eu estou mostrando aqui Para o telespectador Aqui porque Nós estamos mostrando aqui É uma Uma Está sendo inaugurado hoje De primeiro mundo Aqui hoje, né Então como é que surgiu Essa ideia de fazer Esse modelo aqui Na Avenida Independência Que é um ponto É Neuvráulgico da economia É, exatamente isso É para mostrar Nossos diferenciais Que o nosso foco Sempre é o associado Então aqui toda Essa que você fala É primeiro mundo É que o nosso associado Merece Ele é o dono Então, inclusive Nós temos diferenciais Se o associado Fizer alguma sala Para fazer reunião Com a sua empresa Com seus clientes Está à disposição Então, esses são diferenciais Que nós temos Comparando com outras Associações financeiras Que nos levam a esse crescimento Hoje a geração de emprego E renda Nossa é muito boa Nós temos Mais de 31 mil colaboradores Em todo o Brasil Vamos repetir esse número Porque é um número Que gera muito tributo E muita inserção social, né É, nós temos Mais de 31 mil Colaboradores em todo o Brasil Então, nós ficamos muito felizes E que nasceu aqui, né E nós, especificamente Em Porto Alegre Estamos nas principais Regiões, né A Avenida Aqui, Independência Tem uma história Fantástica Esses casarões Cada casarão daqui É uma história E continua Ela linda É a Avenida É larga Então, nós estamos aqui Presenteando O nosso associado Com esse ponto Nós estamos também Na Carlos Gomes Na Eduardo Prado No Brasil Brasil Na Bejamã Na Farrafos Quem chega do aeroporto Para ir para o centro Passa pelo Cicred Na Avenida Farrafos Presidente, nós tínhamos assim A noção antes do Cicred Muito interior E agora, pelo contrário Agora está muito capital também, né Muito capital E o interior Está muito moderno também O interior nosso é lindo O agronegócio crescendo O segredo do Cicred Está sempre se refazendo Porque quando a gente pensa Que o Cicred vai parar Ele vem com um formato novo O que se deve a essa constante Metamorfose de inovação? É porque ele ouve o associado Ouve suas necessidades Sente as dores do seu associado E se molda Todos os nossos produtos Serviços As maneiras de atender Para o crescimento do nosso associado Então, esse é um sucesso nosso Bom, hoje a gente escuta A Caixa fechou tantas filiais O Banco do Brasil fechou tantos O Banco do Estado do Rio Grande do Sul E a Cicred está abrindo Está indo na contramão da história? É, o que eu vejo E que nós focamos sempre É o nosso crescimento O resto daí Compete a você São de imprensa, né? É a informação que a gente tem De mercado, né? Podemos dizer que Esse crédito hoje Tem mais ainda Alguma informação De alguma filial No radar Para nos próximos meses? Praticamente todos os dias Nós estamos Fazendo filiais No Brasil, né? Filiais A agência, no caso Nós ainda Da União Metropolitana Que é Porto Alegre Região Metropolitana Nós teremos agora Em Sapucaio do Sul No mês de dezembro Agora início E dia 10 Aí dia 17 Em Canoas, Niterói A BN16 da direita Uma linda agência também A participação recebê-los Aqui na nossa nova casa Estamos muito felizes Muito contentes E com isso Nós gostaríamos De apresentar A nossa equipe E antes de convidá-los Os colegas Eu queria agradecer Imensamente A colega Simone Que foi a minha antecessora Com essa equipe A todos os colegas Aqui presentes E também Informá-los Que a nossa agência Ela tem uma estrutura Onde a parte de baixo Nós estamos preparados Para atendê-las Pessoas físicas E na parte superior Nós estamos preparados Para atendê-las Pessoas jurídicas E com grande prazer O nosso grande objetivo Aqui é Prestar uma consultoria Qualificada Uma consultoria Financeira Muito próxima De cada um dos associados Nós temos estrutura De sala de reuniões Duas salas de reuniões À disposição De vocês Dos associados Caso vocês queiram Fazer alguma atividade Alguma reunião Com seus clientes Ou fornecedores À disposição De vocês Porque essa casa É de vocês São dos associados Então vocês usem No bom sentido E abusem Porque é que vocês A gente espera Que vocês também Consigam aproveitar Esse espaço Que a gente se trocou tanto E também Que a gente consiga indicar E trazer novos associados Também participar Do nosso empreendimento Do nosso cooperativismo Gostaria então De apresentar agora A nossa colega Dayana Que é a nossa gerente De atendimento Que está à frente Aqui de toda A equipe De conosco Gostaria de apresentar Aos colegas Então Pessoa física Débora Por gentileza Que é a vontade A Natália A Luriene Muriel E a Thalia E o Leno Já está A qual Os meninos Então essa é a nossa equipe Pessoa física Que são preparados Para atendê-los Então Colegas Sejam bem-vindos A casa é nossa Estamos muito felizes Para recebê-los E agora A gente vai apresentar Os demais colegas da equipe Obrigada Eu quero andar nas coxilhas Sentindo as flechilhas Das ervas Das ervas Do chão Ter os pés Roseteados de campo Ficar mais trigueiro Com o sol de verão Fazer versos Cantando as belezas Desta natureza Sem par E mostrar para quem quiser Ver um lugar Para viver Sem chorar E mostrar para quem quiser Ver um lugar Estamos hoje aqui Mais um lançamento De uma filial Do Cicred Cicred que tem orgulhado muito Não só os gaúchos Mas o Brasil Pela sua constante inquietação De inovar Dessa metamorfose De crescimento Eu tenho honra e o prazer De receber hoje Aqui nessa inauguração Da filial Aqui na Avenida Independência 925 Alcides Burgmene Alcides A gente vem acompanhando O sucesso de vocês Teu, do Ronaldo Que tem sido uma grande liderança No mercado Na economia como um todo A emoção hoje Da inauguração De mais uma filial de vocês Sim Estamos muito felizes Pela inauguração de hoje Porque o objetivo nosso É sempre estar Próximo ao associado Cada vez mais Próximo ao tempo Estamos vindo aqui Com um lugar nobre Da nossa cidade Um local histórico Onde certamente Teremos sucesso E os nossos associados Irão gostar Desse empreendimento Desse investimento Que estamos fazendo Aqui na cidade Isso gera mais emprego Gera mais movimento Para a nossa economia Mais crédito Mais tributo Mais tributo Mais tributo Nosso associado Queremos De associados Com mais de 31 mil colaboradores Isso significa Vacina no braço E inserção social É o que o Brasil precisa Isso Toda empresa Tem uma estratégia De crescimento Como a Cicrede surgiu Como objetivo Sempre buscar Contribuir para o desenvolvimento Da economia local Estamos próximo ao associado Prestando um bom serviço Um bom atendimento Para ele E bola para frente Não podemos recuar No momento Que o Brasil Que o país Que o estado Que o município Mais precisa de nós E felizmente Estamos numa caminhada legal Estamos num crescimento bom Acima do que o sistema financeiro Nacional Tem crescendo em média Então Eu acho que é muito trabalho Muita dedicação O presidente está sempre conosco Aqui tocando o barco Temos uma diretoria executiva legal Ou seja Temos uma governança No nosso sistema Muito bem estruturada Para dar suporte A toda a nossa atividade E por isso Buscamos esse crescimento Nova agência da Cicrede Hoje aqui Na independência Eu estou com a gerente A Karina A Karina que vai Coordenar Vai liderar Esse trabalho hoje aqui Karina A responsabilidade E a emoção De mais uma agência Da Cicrede Porque a Cicrede Tem mostrado Não só Inovação Pujança Crescimento No momento Onde As grandes empresas As grandes entidades Tem reduzido O seu tamanho A Cicrede está indo Na contramão da história Não é isso? É isso mesmo Mais uma agência Esperamos todos vocês Aqui na Avenida Independência 925 Nova agência de Cicrede Da União Metropolitana RS Bom A gente tem observado Aqui pelo design da agência Que vai ser um trabalho Provavelmente Um conceito Muito personalizado Não é isso? Isso mesmo Nosso objetivo aqui É atender os associados Cada vez mais Trazendo consultoria financeira Uma melhor experiência Temos ambientes Para atender Tanto as pessoas As empresas As pessoas jurídicas Como as pessoas físicas E também do segmento Do agronegócio Da nossa região Pois é Tu falou Esse gancho Do agronegócio A Cicrede Antes ela tinha Uma imagem Muito do agronegócio Muito forte No interior E hoje Ela passou também A ser forte na capital Coisa boa isso Exatamente Como nós somos Uma instituição Que temos há mais de 100 anos Ela realmente Iniciou no agronegócio E hoje em dia Nós somos muito fortes Para as empresas Desde o pequeno Médio Grande Empresário Como também Na pessoa física E é o nosso Grande objetivo É atender o associado Da melhor forma possível Karina Podemos falar Dos principais serviços Prestados A partir de hoje Aqui na agência Nós temos todas As soluções financeiras À disposição Dos associados Desde investimentos Crédito Cartões de crédito Consórcios Seguros Nós temos todas As proteções Todas as comodidades Nós temos também Aplicativos Os associados Se autoatendem Nós temos todas As soluções À disposição Venham nos conhecer E nós estamos Inteiramente À disposição De vocês Para receber Quanto tempo Tu tem de Cicred? Quase 15 anos Bom E já passou Por várias agências Então toda Essa experiência Hoje vai ser colocada A serviço E o teu talento Aqui na Independência 925 na Cicred Uma mensagem Para as empresas As empresas Para as entidades Daqui Em torno Da Independência E também Para as pessoas Para o CPF Olha Nós queremos recebê-los Da melhor forma possível Venham conhecer O nosso espaço E o nosso grande Objetivo É fortalecer A nossa região Fortalecer As pessoas Que estão Ao nosso redor E fazer com que nós Tenhamos uma sociedade Cada vez mais próspera Estamos hoje aqui Na inauguração Da Cicred Na Avenida Independência 925 Então a honra E o prazer De receber aqui O Deleon Deleon Que é presidente Da Cicred 1000 E também O Ronaldo Deleon A satisfação A emoção De estar hoje Participando De mais uma inauguração De mais uma agência Da Cicred De vocês Que são grandes parceiros Que tu é presidente Da associação De Cicred 1000 Pois não Bom dia Para nós É um prazer Estar aqui Prestigiando Desejando sucesso Ao presidente Ronaldo E toda a sua equipe De colaboradores Da Cicred Da agência Independência O Deleon Metropolitano São os parceiros Em vários Projetos E os empreendimentos Um desejo De tão sucesso E mais uma agência Para atender bem Os militares Não é isso? Claro Os militares E a população Toda De Porto Alegre O Ronaldo A presença aqui Do Deleon Mostra o prestígio Que vocês tem Com a associação Exatamente Fico muito honrado Com a presença dele Mostra o que é O nosso sistema Todos unidos Tem diferença De uma cooperativa Para outra E conforme ele falou Obrigado A população Como um todo E é esse O sucesso Do Cicred Em todo o Brasil Deleon Uma mensagem Para o Cicred O sucesso No momento Em que A gente está passando Por dificuldades Na área econômica Na área empresarial Cicred mostra Mais uma vez Que o cooperativismo É um caminho Quando as pessoas São donas Do seu próprio negócio Ronaldo Para fechar aqui Cooperativismo Associativismo Solidariedade E muito trabalho Exatamente A união de pessoas Com um objetivo comum Isso o Cicred Faz muito bem O Cicred Valoriza O associado E com isso Nós estamos crescendo Como eu já falei Há pouco Esse ano Teremos ainda mais Duas agências 10 de dezembro E 17 de dezembro Respectivamente Sabudraia E Carlinhos Parabéns para todos E que sirvam As façanhas Novamente Do Cicred De modelo A toda a terra Eu quero andar Nas coxilhas Sentindo as flechilhas Das ervas do chão Ter os pés Roseteados de campo Ficar mais trigueiro Com o sol de verão Fazer versos Cantando as belezas Desta natureza Sem par E mostrar Para quem quiser ver Um lugar Para viver Sem chorar E mostrar